Na sessão ordinária desta segunda-feira, o presidente da Câmara, vereador China Calabres, convidou a população de Matão para uma audiência pública que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 7 de maio. O objetivo é discutir o projeto de lei, número 61 de 2024, que destina uma verba de R$ 13,8 milhões ao Hospital de Matão. O presidente destacou a importância da realização da audiência. Na realidade, é uma audiência pública onde nós estamos convocando toda a população matonense e todos os interessados. É o projeto 61 de 2024, é um projeto referente a um recurso de R$ 13,8 milhões que o Executivo está mandando para casa. E aqui, após essa audiência pública, nós vamos estar colocando em votação para os vereadores. Nós precisamos prestar contas para a população, para o Ministério Público e também para o Tribunal de Contas. Então, por isso, nós estamos fazendo essa audiência. É um valor expressivo, onde toda a população tem que ter o conhecimento do que vai ser feito com esse valor de R$ 13,8 milhões. Que é um valor que nós estamos colocando em votação, para que esse recurso vá para o Hospital Carlos Fernando Malzoni. Então, após audiência pública, após votação, nós vamos continuar na fiscalização para ver a forma de estar utilizando esse valor no Hospital Carlos Fernando Malzoni. É por esse motivo que é importante a participação da população? Sim, nós gostaríamos de estar convocando aí. Eu quero convocar toda a população matonense, todos os vereadores, todos os interessados, para que venham na Câmara, participe. Nós precisamos da participação da população, mesmo porque é o dinheiro da população que está indo para o hospital. E não só esse projeto, mas tantos outros que passam por essa casa. Eu gostaria muito que a população matonense estivesse conhecimento de tudo que passa aqui nessa casa. Presidente, eu gostaria que o senhor confirmasse novamente o dia e horário. 7 de maio, 18 horas, na terça-feira. 8 de maio, 18 horas, na terça-feira.